Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde, TN1, começando agora já com um assunto muito sério, viu, gente? Uma advogada teve afundamento de crânio ao ser atingida por uma pedrada em Vila Velha. Olha só como é que ficou o rosto dela. Impressionante. Gente, ela estava seguindo de carro para o velório do avô quando um homem lançou um paralelepípedo no veículo. Já vamos lá pra fora conversar com a nossa repórter Suzy Faria, que vai dar os detalhes pra gente sobre esse assunto. Livramento, hein, pra essa advogada, Suzy. Boa tarde pra você. Boa tarde, Jorge. Bruna, amigos do TN1, que livramento. Como você bem disse, a advogada, a Micaela, estava junto com o pai e o irmão seguindo de Guarapari para Vitória, onde iriam embarcar para o velório do avô. E no meio do caminho, vejam só, havia uma pedra. Pedra essa que foi lançada por alguém que estava à margem da rodovia e que acabou acertando a cabeça da Micaela. Ela conta que perdeu os sentidos na hora, que ficou sem audição, sem conseguir enxergar, sem conseguir ouvir. O relato dramático do que aconteceu com essa mulher quando ia pegar um avião para o velório do avô, a gente conta daqui a pouco com muito mais detalhes. Jorge, Bruna. Valeu, Suzy. E olha, gente, um jovem de 17 anos morreu num acidente em Meaípe no fim de semana. A batida foi tão forte que o corpo partiu ao meio. O rapaz voltava de uma festa na madrugada de ontem. A gente vai falar também sobre uma denúncia de maus-tratos a um idoso, um senhor de 76 anos, que teria sido espancado. E não foi uma vez não, viu? Ele era vítima de maus-tratos já há muito tempo. Luciano Rosetti está nesse caso. A gente vai falar com ele agora. Boa tarde, Lu. Pois é, Bruna, Jorge, amigo e amiga do TN. Boa tarde para vocês. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai contar a história do Seu Clóvis. Quem é Seu Clóvis? É um idoso aposentado de 76 anos que está no segundo casamento. Já por mais de duas décadas, né? Só que a família do primeiro casamento dele acusa essa família atual de maus-tratos. Ele estaria sendo espancado e estaria também vivendo em condições precárias. Ele está internado no hospital já por três meses, mais ou menos. E essa mesma família também acusa o hospital de não tratá-lo bem. Então, daqui a pouquinho a gente volta com os detalhes dessa história. Valeu, Luciano. Gente, uma mulher pediu socorro a vizinhos porque estaria sendo agredida dentro do apartamento em Vitória. Cadê a Vanusa Santão? Ano, Vanusa, o agressor teria usado drogas, é isso? Teria usado sim, Jorge. Muito boa tarde para vocês do estúdio. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha de casa. Esse caso aconteceu em um condomínio, em um apartamento localizado em um condomínio ali, às margens da BR da Rodovia Norte e Sul, ali em Jardim Camburi, Vitória. Moradores, vizinhos foram acordados aí com os pedidos de socorro vindo do quinto andar, de um apartamento localizado no quinto andar. A polícia militar foi chamada e, por Deus, essa mulher acabou sendo salva porque os gritos eram muitos. Ela começou a gritar, pedindo socorro, socorro. E aí a polícia foi até o condomínio, tentou o contato com os moradores, com algum morador que tivesse ali atendido o interfone, mas eles não atenderam. A polícia acabou entrando no apartamento ali, na área comum do condomínio, com autorização do síndico. Foi até o local e lá conseguiu ali resgatar essa mulher depois de arrombar o apartamento, porque eles também bateram na porta e aí, como estava silêncio, eles não sabiam se tratava realmente desse apartamento. E aí, logo na sequência, quando a mulher ouviu que era a polícia, ela voltou a pedir socorro e acabou sendo aí resgatada depois da polícia arrombar a porta do apartamento. A cena vista pelos policiais e pelo síndico do condomínio foi chocante porque a mulher veio, ela estava ferida com a roupa suja de sangue e no fundo do apartamento estava o homem, o agressor, que acabou ali sendo resgatado pela polícia, também levado para um hospital. Daqui a pouquinho eu vou voltar com essa história, mas eu trago também, Jorge Bruna, uma outra história, detalhes, melhor dizendo, da prisão do principal suspeito aí, do bandido mais procurado, o homicida mais procurado do norte do estado. Ramonzinho, como é conhecido de 30 anos, foi preso na semana passada. Agora há pouco, a Secretaria de Segurança Pública do estado reuniu a imprensa para traçar o perfil de Ramon, ele que é apontado como bandido perigoso, responsável aí por vários homicídios ocorridos em Braço do Rio, norte do estado. Entre os homicídios estão aí a morte de três crianças que ele manda executar porque a mãe, o pai de uma dessas crianças seria um desafeto dele no tráfico de drogas. A partir daí, ele começa a mandar esses, a cometer esses crimes. Na semana, antes da prisão dele, né, quatro pessoas já haviam sido presas e na semana passada ele acabou preso. Daqui a pouquinho eu vou voltar para contar melhor essa história para vocês. Combinado, Vanusa Santana, até mais. Olha, gente, um casal ficou ferido durante um acidente que aconteceu na serra. A gente está vendo as imagens. A causa desse acidente pode ter sido uma tentativa de homicídio depois da briga de duas vizinhas. Já, já, a gente vai trazer para vocês os detalhes dessa história. Agora, olha que curioso. Este galo mede um metro e vinte. Meu Deus. Olha, gente, é praticamente a altura de uma criança de sete anos. E essa criação é feita no sul do estado pelo Leonardo. Esse galão é da raça índio gigante. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Enorme, hein? A gente vai falar também de futebol pelo brasileirão. Tem gol do Botafogo que está embalado. Cada vez mais líder. Minha gente, não são três pontos, não são seis pontos. São dez pontos de diferença. Está embalado o fogão, venceu ontem o Grêmio aí por dois a zero. Mas tem vários outros gols também. Daqui a pouquinho a gente mostra os detalhes para você. Não sai daí, não. Agora, meio-dia, seis minutos. TN1 já volta. Estamos de volta. Agora, meio-dia e oito. Uma advogada está internada com um afundamento do crânio. Depois de ser atingida por um paralelepípedo. Isso aconteceu na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Pois é, ela estava no carro junto com a família dela. Eles estavam indo para o aeroporto de Vitória. Suzy Faria está com a gente e vai trazer os detalhes dessa história. Suzy, é chocante. A gente vê como é que ficou o rosto dessa advogada, né, minha amiga? Sim, e como você falou antes, Bruna, é um livramento. Porque ela teve traumatismo crâniano. Parte da testa dela, acima aqui do nariz, esfarelou muitos fragmentos. Dá para ver isso aí no exame que ela fez, na tomografia que ela fez. Dá para ver nitidamente o que aconteceu. Um livramento para essa advogada de 25 anos de idade, Mikaela Zucowski. E ela acabou conversando com a gente pelo telefone, porque ainda continua internada, contando os detalhes que são dramáticos. Uma família que vinha pela Rodovia do Sol, sem pensar que o trajeto, que já era doloroso, né, já que eles iriam para o velório do avô em Uberlândia, poderia ser ainda mais dramático com o que fez esse homem, que ainda não foi identificado pela polícia. Vamos acompanhar os detalhes aí na reportagem. Foi assim que ficou a cabeça da advogada Mikaela Zucowski, de 25 anos. Pelas imagens do exame, pode-se ver que ela teve boa parte dos ossos da testa fragmentados. Mikaela foi atingida quando seguia pela Rodovia do Sol. Ia de Guarapari, onde mora, para Vitória. E passava pelo bairro Ponta da Fruta, quando tudo aconteceu. Era por volta de 5 horas da madrugada de domingo. De acordo com a vítima, os três, pai, irmão e a advogada, transitavam aqui pela Rodovia do Sol. Quando a chegar mais ou menos nesse ponto, um homem teria saído de dentro do mato e entrado na frente do veículo. O pai conseguiu desviar. Só que o homem ainda teve a capacidade de pegar um bloco de pedra e jogar dentro do carro. Bloco esse que acabou atingindo a cabeça da advogada, que teve afundamento craniano. Eu não tinha visto a foto da fratura. Eu vi agora. Fiquei muito assustada. Graças a Deus eu não estou sentindo dor. Tenho certeza que eu vou entrar logo. E eu agradeço todas as mensagens, viu? Em áudio, a advogada contou que após o baque no carro, perdeu completamente os sentidos. Eu só lembro do baque, do nada. Meu pai desviou, jogou o carro para o lado e eu lembro do barulho muito forte. E eu lembro que eu perdi todos os sentidos. Eu perdi a visão, eu perdi a audição e a respiração. A sensação era como se eu estivesse me afogando. Era uma sensação muito estranha. Micaela estava com o pai e o irmão no veículo. Eles seguiam para o aeroporto de Vitória e tinham como destino a cidade de Uberlândia, onde participariam do velório do avô, quando o incidente aconteceu. Ela estava no banco do carona e o bloco que foi jogado ainda ficou dentro do carro. A advogada se assustou ao ver as imagens de como ficou o local atingido pelo bloco. Micaela continua internada, já passou por uma cirurgia e deve passar por mais uma. Graças a Deus, eu não tive nada no meu cérebro, nem no meu olho. Foi só mesmo a fratura. Eu tive uma fratura de todos os ossos da testa, do nariz, da órbita ocular também. Já passei por uma cirurgia para suturar, para não ficar exposto. E vou ter que passar por mais uma outra agora. A gente está em processo de liberação do controle de saúde, para fazer a reconstrução dos meus ossos da face. Bruna Jorge e amigos do TN. Esse fato aconteceu de madrugada, por volta de 5 horas, próximo ali do trevo da Ponta da Fruta. Estava escuro, por isso há uma dificuldade de identificar quem teria sido a pessoa que fez isso. Mas caso alguém saiba, tenha alguma informação sobre essa pessoa que jogou a pedra aí no carro da advogada, da Micaela, informe, ligue 181, denuncie a polícia, porque essa pessoa tem que ser presa, tem que ser retirada das ruas. Vai que ela faça isso de novo. Jorge e Bruna. Pois é, Suzy, tem informação também, você trouxe isso, que esse rapaz, esse criminoso, na verdade, que jogou a pedra contra o carro da família, primeiro, ele tentou entrar na frente do carro. Você traz a informação de que essa tentativa, ele foi, demorou para chegar na frente, ele já vinha sinalizando, ou ele entrou de repente na frente do carro, ou o motorista não parou e depois ele foi e jogou a pedra. O que a polícia diz sobre isso? Na verdade, a gente não conversou com a polícia sobre isso, Jorge, só conversamos com familiares e com a própria vítima. E ela relata exatamente isso, que o pai, quando viu que essa pessoa ia entrar na frente do carro, tentou desviar o veículo e acabou que, muito rapidamente, ele com a pedra na mão lança sobre o carro e acaba sendo atingido. Quer dizer, o pai não teria visto o homem fazer isso, tomar essa atitude, sem que estivesse bem próximo dessa pessoa. Há quem fale, nós conversamos buscando o local, tentando descobrir certinho onde é que tinha acontecido o fato, conversamos com algumas pessoas que têm comércio e que moram ali naquela região da Ponta da Fruta. E eles disseram que há muitos andarilhos que ficam naquela região, pessoas que são usuárias de drogas. Pode ser um deles? Sim, sem dúvida. Pode ser um ladrão já mal intencionado, com toda artimanha para fazer o que fez? Também. Por isso que a polícia pede para que, se alguém souber de alguma informação, tiver algum dado, que possa levantar a identidade dessa pessoa, que fale para eles. Mas, de acordo com a vítima, respondendo a sua pergunta, o pai dela, que estava dirigindo o carro, foi pego de surpresa. A pessoa entrou rapidamente no meio da via, tentando parar o veículo. Jorge? Agora, poderia ser mais grave, não é? Já foi grave a situação, mas ela estava no carona e essa pedra poderia ter atingido o motorista. Você imagina, né? E foi ele que levou a filha no hospital, não foi isso, Suzy? Foi, ele saiu dali rapidamente, até porque ela relata esse drama que ela viveu, no momento em que ela consegue recobrar a consciência, ela não enxergava, ela não ouvia, ela não sentia cheiro. Ou seja, realmente, como vocês podem ver nas imagens, fragmentou parte da testa dela, ela disse que atingiu a órbita ocular. Enfim, quando ela recobra a consciência, mesmo ainda com dificuldade de fala, ela relata para o pai que está bem, mas que é para ele levar ela para o hospital rapidamente, que ela precisava de atendimento médico. Ela não quis deixar o pai e nem o irmão preocupado. E você viu nas imagens também que o bloco aí, o paralelepípeto, o bloquete, como costumam dizer, é pesado, ficou dentro do veículo e deixa a gente indignado. Porque a gente não consegue definir ainda se era um louco, um maluco, que do nada tirou uma pedra, como aconteceu, agora eu estou me lembrando, lá em Vila Velha, com aquela empresária que levava o filho da escola para casa, que ele também atira um arpão no meio da rua ali, o arpão é um modo de dizer, é um vergalhão, e consegue atingir essa mulher dentro do carro parado no sinal. E vem um outro maluco na rodovia e faz a mesma coisa. E quantas pessoas não estão sujeitas a serem vítimas de um homem como esse, já que é uma rodovia turística, muito frequentada, muitas pessoas que moram em Guarapari trabalham em Vila Velha e fazem esse trajeto à noite, de madrugada, enfim, qualquer um pode vir a ser vítima. Por isso, é importante se identificar este homem e relatar isso à polícia, para que ele seja tirado de circulação, Jorge. Com certeza, mostra como a gente está vulnerável, né, a qualquer momento, em qualquer lugar. Suzy, obrigada pelas informações, qualquer novidade você chama a gente aqui, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Gente, é o seguinte, vamos mudar aqui para a câmera 1, já vou chegando aqui para perto, que eu vou chamar a minha amiga Vanusa Santana para contar uma história para a gente. É o seguinte, uma mulher foi agredida dentro do apartamento dela em Jardim Cambori, ela gritou, pediu socorro, né, Vanusa, para os vizinhos, foi o que salvou ela, esse agressor teria passado o dia consumindo drogas. Vanusa, quem é esse agressor? Conta para a gente. Bruna Maria é um homem de 40 anos, né, ontem os moradores desse condomínio que fica ali em Jardim Cambori foram surpreendidos com os pedidos de socorro dessa mulher que vinham do quinto andar, de um apartamento localizado ali no quinto andar do edifício, e aí eles chamaram a polícia, a mulher insistentemente, né, estava desesperada ali, pelo que indicava, ela estava sendo agredida. Quando a polícia chegou, tentou contato com alguém lá de dentro, mas não teve sucesso, foi preciso arrombar a porta do apartamento para poder salvar essa mulher aí, que vinha sendo agredida durante a madrugada. Hoje pela manhã a gente foi até o local, vocês acompanham agora uma reportagem que a gente preparou. Os gritos de socorro foram ouvidos por moradores durante a madrugada. De dentro de um dos apartamentos que fica no quinto andar, uma mulher de 33 anos pedia socorro. O prédio fica às margens da rodovia Norte-Sul, em Jardim Cambori Vitória. Acordados e assustados, os moradores chamaram a polícia. Assim que os policiais militares chegaram aqui no condomínio, eles tentaram contato com algum morador, de onde viam os gritos, mas eles não tiveram sucesso. Com autorização dos síndicos, os policiais militares então entraram no condomínio e foram até o quinto andar. Lá novamente, eles bateram na porta na tentativa de fazer contato, mas tudo estava em silêncio. Logo depois que eles tentaram novamente, foi aí que os gritos foram retomados. Uma mulher de dentro do apartamento gritava por socorro. Com autorização novamente do síndico do condomínio, os policiais militares arrombaram a porta do apartamento. Dentro do imóvel, os policiais encontraram a moradora de 33 anos, ferida e suja de sangue. Em um dos quartos estava o marido dela, Saulo Tristão da Silva, de 40 anos. Ele estava transtornado e ameaçava se jogar da janela do imóvel. Os policiais precisaram usar pistola de choque para poder contê-lo. Ele foi levado para o hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, e depois encaminhado ao plantão especializado da mulher. Em depoimento, a mulher agredida disse que o marido teria passado o dia consumindo drogas. Alterado, ele chegou em casa e passou a agredi-la. Na manhã de hoje, o suspeito preso ainda continuava alterado. Fedei demais, me jogaram pé até enxofre, coisa para eu limpar o chão. Depois de passar por exame no departamento médico legal, em Vitória, ele foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Olha, a gente ficou sabendo que ele deu bastante trabalho lá no plantão especializado da mulher. Inclusive, tentou fugir de algumas vezes, porque ontem à noite eles tentaram levar ele para o presídio, mas não tiveram sucesso porque parece que ele não foi recebido lá. Mas acabou sendo autuado por lesão corporal qualificada e injúria também. Todos na forma da lei Maria da Penha. Agora, esse rapaz, hoje de manhã, lá no DML, continuava falando coisa com coisa. A gente teve acesso ao boletim de ocorrências que diz que ele teria consumido maconha. Mas pela situação que ele se encontrava ali, eu acho que não sabemos se ele ingeriu bebida alcoólica também, ele continuava transtornado. E imagina o trabalho que ele deve ter dado para os policiais lá no plantão especializado da mulher. Depois de fazer o exame hoje no DML, ele foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Bruno e Jorge. Saber se ele vai realmente ficar preso agora ou vai continuar ameaçando a família desse jeito. Vanuza, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente conversa. Olha, um jovem de 17 anos morreu na hora, num acidente na madrugada de ontem em Guarapari. Ele voltava de uma festa e a batida pessoal foi tão forte que o carro partiu ao meio. O acidente aconteceu entre Nova Guarapari e Meiaípe, em Guarapari. Foi entre 5h30 e 6h da manhã de domingo. O carro ficou completamente destruído. Se partiu ao meio, tamanha a violência do impacto. Destroços ficaram espalhados ao longo da pista. De acordo com a perícia, o carro chegou a derrapar por cerca de 15 metros antes de colidir no poste e praticamente se desmantelar todo. Só para vocês terem uma noção da pancada, dessa violência da velocidade, a parte da frente se soltou completamente. E o motor foi parar lá em cima daquele morro aqui, desse elevado, enquanto o carro ficou ali. O motorista, o Igor, não teve chance. Morreu na hora. O carro é um cadete que pertencia à vítima. Igor, nascimento de 17 anos. Ele estava sozinho e foi lançado para fora do veículo. De acordo com a família, Igor voltava de uma festa. O motorista estava a poucos metros de casa quando teria perdido o controle do carro. A perícia criminal esteve no local levantando dados para definir a causa do acidente. Se o motorista foi fechado e perdeu o controle do carro, se dormiu ao volante e qual a velocidade estimada que o carro estava na hora da colisão. Igor era tratador de animais e morava no bairro Condados, que fica próximo ao local do acidente. Os pais e amigos vieram ao local. Abalados com a cena, não quiseram gravar entrevista. Igor deixa um filho. Que triste, né? A gente vai continuar falando de acidentes aí no fim de semana, porque é o seguinte, em menos de três horas, sete motoristas foram flagrados dirigindo sem habilitação durante uma blitz que aconteceu em Jardim da Penha, Vitória. E olha só, gente, três condutores foram pegos dirigindo na contramão. Você imagina o perigo, né? A blitz foi realizada pela Guarda de Vitória na ponte Ayrton Senna. Ao todo, 152 veículos foram abordados. Todos os condutores fizeram um teste do bafômetro. Na ação, teve motorista flagrado com documento do carro vencido, veículo em mau estado de conservação, gente dirigindo com calçado inadequado. Difícil, hein? Os condutores que estavam em situação irregular foram autuados e três veículos acabaram guinchados. Pois é, e não para por aí não, gente. Luciano Rosetti vai falar agora de outros acidentes que aconteceram no final de semana, né, Bruna? Ô, Luciano, teve morte súbita também no trânsito? Pois é, meu amigo, teve sim. Esse caso aconteceu em Ibirassu, na BR-101. A gente tem imagens para mostrar para você aí do caminhoneiro, né? Do acidente também. Uma carreta tombou após o motorista passar mal ao volante. A suspeita é de que o condutor tenha sofrido um AVC enquanto dirigia, né? Ele teve escoriações pelo corpo e foi levado de ambulância para um hospital. Esse acidente aconteceu na BR-101, na altura de Ibirassu, como eu falei agora há pouco, né? A carreta transportava madeira e seguia para a Bahia. Na hora do acidente, inclusive, chegou a vazar combustível do veículo, mas o vazamento logo foi contido. E um acidente muito parecido ocorreu também em Conceição da Barra. Temos imagens também dessa quase tragédia para mostrar para você aí, ó. A carreta bitrem, carregada com toras de eucalipto, tombou na BR-101. O caminhoneiro ficou ferido. A carga ficou espalhada na pista e o trânsito teve que ser interrompido na região. A suspeita, gente, é de que o condutor tenha dormido ao volante e perdido o controle da direção do veículo, né? O caminhoneiro é de 49 anos, é morador de Linhares e foi socorrido para um hospital em São Mateus. Agora, o último caso que chama bastante atenção também aconteceu aqui em Vitória. E envolveu um carro bastante caro, viu? Um carro avaliado em cerca de meio milhão de reais, um Camaro. Temos imagens aí do poste que o Camaro acabou derrubando na altura da orla de Camburi. Com o impacto, o para-choque do veículo ficou bastante danificado. Esse acidente aconteceu sábado de noite agora, né? Nesse último final de semana. Apesar do prejuízo, o motorista não ficou ferido, o poste foi retirado e a pista foi liberada. Agora, que coisa, né? Um acidente quase milionário, né? Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Bruna e Jorge. Pois é. E chama atenção também, além de tudo isso que o Luciano falou, a questão da Blitz. Tantos motoristas aí insistindo em dirigir sem carteira, indo para a contramão. Quer dizer, muitos casos de imprudência mesmo dos condutores. E a gente sabe como é que isso termina, né? Na maioria dos casos, acidente na certa. Luciano, obrigada aí pelas informações, meu amigo. Valeu. Olha, Jorge, tinha muita gente almoçando num bar tradicional aqui de Vitória ontem. A galera levou um susto por lá porque foi o seguinte. Uma churrasqueira pegou fogo na hora que estava todo mundo almoçando ali no restaurante. Claro, todo mundo se assustou. Vamos acompanhar na reportagem. Era por volta de meio dia e meia de domingo quando os funcionários e frequentadores deste bar levaram o maior susto. A churrasqueira pegou fogo. As labaredas chegaram a alcançar o teto. O salão tinha cerca de 50 pessoas e algumas estavam almoçando quando o fato aconteceu. Se começou a pegar fogo, eles subiram logo na tubulação para poder jogar água para tentar amenizar as coisas e esfriar a tubulação, o que aconteceu. De acordo com o gerente, tudo não passou de um susto. Logo que o fogo começou, os funcionários agiram rápido para conter. O corpo de bombeiros também chegou rápido e ajudou a apagar as chamas. E o gerente também falou que os clientes que estavam aqui e saíram sem pagar vão voltar para quitar a conta. Geralmente, quando dá fumaça e fogo, o pessoal se assusta. Aí, depois, assustaram tudo e saíram tudo para fora. Deixaram o salão vazio. Tinha uma média de umas 60 pessoas no salão. O clientele aqui é tudo fiel ao outro. Aqui sai sem pagar e volta depois para pagar. Não dá prejuízo. O corpo de bombeiros atuou no rescaldo e nada dentro da área do restaurante foi atingido. Só o almoço que não contaria mais com o churrasco. O restaurante que pegou fogo é bem tradicional e está localizado no bairro Jucutuquara. As causas desse incêndio vão ser investigadas. Gente, é o seguinte. A polícia divulgou detalhes sobre a prisão do suspeito de matar três crianças em Conceição da Barra, no norte do estado. Esses crimes aconteceram em 2021, no distrito de Braço do Rio. Pois é, Bruna. A prisão aconteceu na semana passada em São Paulo. As investigações apontam que o suspeito é o chefe do tráfico de drogas de São Mateus e também de Conceição da Barra. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que acompanhou a coletiva e tem mais detalhes para a gente. Vanusa, boa tarde para você. Ei, Jorge, boa tarde. Pois é, o Ramon Souza Pereira, mais conhecido como Ramonzin, como vocês disseram, foi preso na última semana. Uma operação integrada entre as polícias aqui do Espírito Santo e também a polícia de São Paulo. Ele estava na comunidade lá em São Paulo, em Furnas. Não resistiu à prisão quando os policiais chegaram lá. Mas ele tentou ocultar dois celulares, quebrando a tentativa de ocultar informações para dificultar o trabalho da polícia civil, que vem investigando ele desde 2021, quando ele foi apontado pela polícia civil como mandante de três mortes de crianças ocorridas em Braço do Rio. Em uma das situações, o casal estava na casa com um adolescente de 12 anos e aí eles mataram, os executores chegaram ao local, executaram o pai e mãe e também a criança, o adolescente de 12 anos. Logo depois, eles foram numa outra casa onde duas crianças dormiam na sala e acabaram executando essas duas crianças enquanto a mãe dormia. Isso teria acontecido logo depois de dois comparsas de Ramon terem sido mortos durante uma chacina, também em Braço do Rio. Esse crime, essa chacina, aconteceu em agosto de 2021. Na ocasião, duas pessoas inocentes, incluindo a dona do bar, onde aconteceu toda a tragédia, e também um frequentador, acabaram morrendo. A partir daí, segundo a polícia, Ramon deu o louco, ele determinou que ele vingaria as mortes desses dois comparsas e passou então a determinar a morte de alguns desafetos. E a ordem era a seguinte, que se chegasse no local e não encontrasse, o alvo era para matar quem estivesse na frente. E foi isso que os comparsas deles, que acabaram presos no ano passado, fizeram, e aí culminando na morte de três crianças. Bem, como eu disse, ele foi preso na semana passada numa comunidade em Furnas, não resistiu à prisão dos policiais. E hoje de manhã, o secretário de Segurança Pública do Estado, Alexandre Ramalho, reuniu a imprensa para falar um pouquinho sobre o perfil de Ramonzinho, que é considerado um bandido extremamente violento e perigoso. Como vocês disseram, ele, mesmo de longe aí, ele continuava a liderar o tráfico de drogas ali em São Mateus e também em Conceição da Barra. Vamos acompanhar a fala do secretário de Segurança Pública do Estado, agora Alexandre Ramalho, sobre o perfil desse Ramonzinho, que foi considerado aí, era considerado como o bandido mais procurado do norte do Estado. Extremamente violento o indivíduo que mandava matar, e nos últimos ataques dados lá em Braço do Rio, mandar matar qualquer um, independente de ser rival, independente de ter ou não participação, quem tivesse na reta, no momento da execução do seu opositor, que também matasse. Infelizmente, o tráfico a gente retira um, acende o outro. Lamentavelmente, as questões sociais falam muito alto nessa questão da segurança pública. O nosso trabalho é continuar retirando essas pessoas, mas eu posso lhe garantir que a prisão dele e a permanência dele no sistema prisional é um alívio para a comunidade de Conceição da Barra em Braço do Rio. Pois é, a polícia lá de Conceição da Barra, a gente conversou um pouquinho com o delegado, e ele disse que as investigações continuam, porque existe a possibilidade do Ramonzinho estar envolvido em outros crimes que vêm ocorrendo lá em Braço do Rio. Volto com vocês aí no estúdio. Importante levar-nos à ação da polícia. Obrigado aí pelas informações. Olha, o homem foi assassinado por causa de um celular em Cariaci, que isso aconteceu durante um assalto. Já vamos virar aqui para conversar com a nossa repórter Suzy Faria, que tem mais detalhes ao vivo sobre esse caso. Suzy, mais um crime covarde, né minha amiga? Bota covarde nisso, Bruna. Você acredita que o fato da vítima ter demorado um pouco entender o que estava acontecendo, entregar o celular, e nesse momento da entrega para o bandido, olhar fixamente para a cara dele assim, um pouco com raiva, porque tinha comprado o celular na tarde anterior, 500 reais, celular usado, e estaria entregando de bandeja para o assaltante. Foi motivo suficiente para morrer com três tiros? É amiga, é isso mesmo. O rapaz, o senhor Alessandro, lavador de carro, que trabalhava na Glória, no Lava Jato, foi a vítima desse assaltante, que não teve pena em atirar. O fato aconteceu ontem à noite, por volta das 7 horas, no bairro Parque Gramado, em Cariacica. Nós conversamos com a mulher dele, que acompanhava Alessandro. Os dois iam fazer um lanche em Campo Grande. Decidiram ir a pé. E olha só o que aconteceu. Acompanhe aí na reportagem. Na imagem feita por um morador, pessoas se aproximam de uma outra caída no chão. Tentam ajudar, mas é tarde demais. Quem filma, narra o que aconteceu. Esse aqui é o cara que mataram, ó. Perto do poste. Olha só que coisa feia. O cara tá caído aqui. Porco. A vítima é o lavador de carros, Alessandro Pereira Lima, de 41 anos. Ele estava acompanhado da mulher e iriam fazer um lanche em Campo Grande. Decidiram ir a pé. Meu esposo falou bem assim, vamos comigo em Campo Grande comer uma pizza. Aí a gente foi caminhando a pé, andando, porque da minha casa pra Campo Grande é perto. Aí o vagabundo chegou, quando chegou perto de Deus e amor, o vagabundo pontuou a arma pro lado dele e falou, é um assalto. Ele não queria entregar o celular. Ficou com o celular na mão por uns minutos, entendeu? Aí na hora eu falei bem assim, amor, entrega o celular a ele. A mulher de Alessandro contou que a reação do marido ao ser abordado pelo assaltante foi olhar firmemente nos olhos dele. Foram alguns segundos assim. E aí Alessandro acabou se aproximando para entregar o celular. Talvez esses segundos fossem o momento em que a vítima pensava que ia perder o celular que tinha comprado na tarde do dia anterior. Essa reação de Alessandro foi o suficiente para que o ladrão disparasse três vezes contra ele. Dois tiros pegaram no abdômen e o terceiro no tórax. Alessandro morreu na hora. Chegou a entregar o celular. Mesmo assim o vagabundo atirou nele e caiu no chão morto já. E o vagabundo falou, ó, você cala tua boca, porque se você ficar desesperado eu vou te matar também. Aí foi na hora que eu entrei em pânico, eu não queria nem saber o que o vagabundo estava falando. Eu fui já correndo para a igreja e pedindo socorro. Mas eu fiquei tão desesperada que eu não queria saber de nada. Eu deixei o vagabundo em pé, perto do corpo e saí correndo dentro do desamor para pedir socorro. Mas meu marido já estava morto. O crime aconteceu por volta das sete horas da noite em Parque Gramado, Cariacica. Apesar do assaltante ter levado o aparelho celular, a polícia classificou o crime como homicídio. Após atirar contra Alessandro, o assaltante fugiu, estava sem capacete. Alessandro trabalhava como lavador de carros na Glória e não tinha antecedentes criminais. Foi crueldade. Eu quero que esse cara seja preso. Pois é, a polícia ainda não conseguiu identificar esse assaltante que matou a vítima. O Alessandro lhe pede ajuda da população. Quem souber informações, ligar 181. Como vocês viram, foi uma crueldade sem tamanho o que aconteceu com esse lavador de carros. Estava caminhando com a esposa para ir fazer um lanche em Campo Grande. Que tristeza, que trauma também para essa moça, né? Suzy, agora você traz outra informação que vem também de Cariacica. Três homens foram baleados, minha amiga. O que rolou por lá? Isso aconteceu, Bruna, por volta das sete horas da noite lá em Nova Brasília. O alvo estaria bebendo dentro de uma distribuidora. Dois homens de moto passaram, atiraram contra ele. Só que, além de atingir o alvo, que tem 28 anos de idade, atingiram mais duas pessoas. Um motoboy que estava ali trabalhando, esperando o momento de ser acionado para fazer uma entrega. Que tem 42 anos de idade e também um morador da região de 32 anos. Eles estavam praticamente aí junto da distribuidora quando o problema aconteceu. O alvo levou dois tiros no tórax e foi socorrido, estaria entubado. Já o motoboy levou um tiro nas nádegas, passa bem. E o morador, que estava há cerca de três meses morando na rua, levou um tiro no pescoço e também estava sendo atendido no hospital, estava sendo entubado quando os policiais chegaram para conversar com ele. Como eu disse antes, o alvo de 28 anos é que seria aí quem eles queriam. Mas nessa de atirar várias vezes contra a distribuidora, acabaram por balear duas pessoas que não tinham nada a ver com essa história. Foram atingidos por bala perdida. Me parece também que o dono da distribuidora acabou sendo atingido por alguns estilhaços aí dos disparos que foram feitos por esses dois criminosos. Novamente a gente solicita, né? Se alguém souber de alguma informação que possa levar a polícia a deter, a identificar e deter essas duas pessoas, então, que levem essa informação, liguem 181. E para terminar aí a minha participação no Jornal de hoje, Bruna e Gerroge, tem a informação de que aconteceu um homicídio lá no bairro Flechal 2. Isso porque as pessoas lá teriam encontrado uma pessoa caída desde cedo numa rua. Mas só agora, por volta de 11 horas da manhã, se aproximaram para ver o que estava acontecendo e teriam informado a polícia que essa pessoa teria uma lesão na cabeça, como se fosse um disparo. Os policiais, os investigadores aqui do plantão da DHPP já seguiram para Flechal 2 e estão lá apurando o que de fato aconteceu. Bruna, Gerroge... Quanta violência, né, minha amiga? Suzy, obrigada pelas informações, tá? Bom trabalho para você. Gente, é o seguinte, o Estatuto do Idoso garante proteção a quem tem 60 anos ou mais, a gente sabe disso. É considerado crime colocar a vida de um idoso em risco. Pois é, Bruna, o Luciano Rosetti traz agora a denúncia onde um senhor, né, Luciano, de 76 anos, teria vivido momentos de violência. Tem motivo para isso, Luciano? Claro que não, né? Pois é, meu amigo, pior que tem. Vou chegar lá rapidinho, né, tem um motivo assim, um motivo torpe, fútil, né, como diz a polícia. Só para a gente entender aqui rapidinho as circunstâncias em que seu Clóvis se encontra, né. Ele é um idoso, aposentado, 76 anos, está no segundo casamento dele há mais de duas décadas, né, tem mais de 20 anos que ele tem um segundo casamento. Só que a família dele do primeiro casamento acusa essa outra família, a segunda, né, de maus tratos. Tudo por causa de dinheiro. Esse seria o motivo, né, a aposentadoria do seu Clóvis que a família estaria interessada. Essas agressões, de acordo com a denúncia, né, estariam acontecendo há três anos, mais ou menos. O seu Clóvis também está internado agora por mais ou menos uns três meses no hospital particular de Cariacica. E a família também aponta, né, o hospital por falta de cuidados, né, a família acusa o hospital de falta de cuidados. Bom, ponto. Vamos agora entender mais, né, essa situação, vamos entender melhor essa situação na reportagem que Bruno Passos e eu fizemos. Dá uma olhada aí. Esse é o estado em que se encontra o seu Clóvis da Silva Matos, de 76 anos. Segundo a filha dele, do primeiro casamento, o idoso está no segundo relacionamento há mais de 20 anos. Ela alega que os maus-tratos teriam começado há três anos. As fotos revelam condições subhumanas. Da outra família dele tem passado maus-tratos, tortura, fome, espancamento, jogaram a roupa dele do prédio abaixo, entendeu? Ele dormia na rua. Ainda de acordo com a denúncia, tudo isso teria um único motivo. Como ele é aposentado da Vale e tem dois pagamentos, o da Vale e do NSS, então somente esses dias que ele era bem-vindo dentro de casa. Porque era nesses dois dias que ele podia comer. Seu Clóvis está internado há três meses num hospital particular em Cariacica. Ele estaria precisando de cuidados bem específicos. Eu estou dia e noite dentro do hospital, porque querem que a gente saia de lá, mas para a gente sair, eu preciso do home care, que é assistência domiciliar. Porque o que eu vou fazer é qual procedimento que eu vou ter se eu não entendo, eu sou leiga na área da medicina. Pois é, que situação, né? A gente então foi atrás das respostas, né? O hospital particular de Cariacica diz o seguinte, que não realiza esse serviço de home care que a família tanto quer, né? Se houver indicação clínica médica desse tipo de serviço, a família tem que procurar o plano de saúde. Aí, desse jeito, a gente foi atrás do plano de saúde, que disse o seguinte, que não presta qualquer informação relativa a beneficiários para proteger o sigilo médico. Não satisfeitos, fomos atrás também da Polícia Civil, que disse que a Delegacia de Proteção ao Idoso, né? A pessoa idosa, está investigando esse caso, mas outras informações não serão repassadas para não atrapalhar as investigações. E a gente pede para você aqui, né, encarecidamente, se você conhece algum caso de descaso com idosos, agressão física, verbal a idosos, denuncie. O canal é o Disque Denúncia 181. Volto com vocês. Bruna e Jorge. Que tristeza, hein? A história desse idoso, realmente alguém precisa olhar para esse caso com cuidado especial. Muito triste a gente ver isso. Obrigada, Luciano, pelas informações. Olha, gente, um homem foi encontrado morto no banco de trás de um carro. Mas tem um detalhe nessa história, já vamos chamar a repórter Vanusa Santana para botar a gente por dentro desse assunto. É o seguinte, é que o veículo teria se envolvido em um acidente momentos antes, mas ninguém foi encontrado no local. É isso mesmo, Vanusa? Isso mesmo, Bruna Maria. Esse rapaz, esse senhor, na verdade, que foi encontrado morto no banco de trás do carro, segundo a polícia, ele dirigia o veículo. Mas, curiosamente, ele foi encontrado morto no banco de trás, do lado esquerdo do banco de trás. Esse acidente aconteceu durante a madrugada dessa segunda-feira, na estrada Porto Dourado, ali, que dá acesso à Serra Dourada 1. Esse motorista, esse rapaz, esse senhor, aliás, ele teria perdido o controle do carro ali e batido em um barranco. Mas as circunstâncias ali do acidente não ficaram tão claras para a gente da imprensa. Nós pedimos à polícia civil, né, que esteve no local. O que está, consta no boletim de ocorrência, é que esse senhor teria ido a um jogo de futebol, teria voltado sozinho, dirigindo o veículo, e então teria perdido o controle ali, nesse trecho da Redovia Porto Dourado, que dá acesso ao bairro Serra Dourada 1. Segundo os filhos que estiveram hoje no Departamento Médico Legal, ele teria ido sozinho a esse jogo, né, aí, que ele saiu de casa para poder assistir e teria voltado sozinho. Ainda de acordo com a polícia civil, uma garrafa de cerveja foi encontrada no fundo do carro, ali no chão do carro, mas não se sabe ainda se ele teria ingerido bebidas alcoólicas ou não. E a forma também, se ele teria batido a cabeça ali no retrovisor e saído de dentro do carro e acabou ali caindo morto no banco de trás. Uma morte ainda a ser esclarecida, com certeza, né, Jorge Bruna? Um senhor aí, um idoso de 63 anos, que saiu de casa para assistir um jogo, uma partida de futebol, voltou sozinho e foi encontrado morto ali. Inclusive, em alguns grupos de WhatsApp Bruna e Jorge, pessoas começaram a falar que ele estaria acompanhado e que pessoas teriam largado, amigos teriam largado ele morto ali no banco de trás e teriam fugido do local do acidente. Mas essa informação não foi confirmada pela polícia civil, a gente segue apurando com certeza e a qualquer novidade a gente volta para passar detalhes para vocês. Volto com vocês aí no estúdio, Bruna e Jorge. Uma pergunta aqui para você, o boletim da polícia disse que ele estava dirigindo, mas o corpo foi encontrado no banco do carona. Traz alguma explicação, o boletim, sobre isso, sobre o fato de ele estar dirigindo com marcas, depois do impacto, mas ele ter sido encontrado no banco do carona? Exatamente, essa é a lacuna que ficou aí nesse boletim de ocorrência, confeccionado pela polícia militar, né? E atestado também aí, depois de ouvir peritos da polícia civil. Não traz as circunstâncias de como ele foi parar no banco de trás desse veículo aí, que é um veículo mais antigo, né? Que ele, segundo a polícia, ele pilotava voltando aí desse jogo, dessa partida de futebol que ele foi assistir ontem à noite. E era bem de madrugada, e eu confesso que essa rodovia aí é uma rodovia muito erma, ali só passa somente veículos, não tem comércio do lado. Então, assim, realmente vai ser difícil dizer se alguém estava com ele por enquanto, viu, Jorge? Tá certo, Vanusa, obrigada aí pelas informações, um mistério mesmo, de fato, agora a polícia tem que investigar para essa família ter uma resposta, né? Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Quatro pessoas vindas da África foram encontradas escondidas em um navio. Segundo a Polícia Federal, todos alegam que são da Nigéria, mas não tem documentos que possam comprovar que são mesmo de lá. O superintendente da Polícia Federal falou sobre a situação dos imigrantes. Vamos ver. A embarcação partiu no dia 27 de junho da cidade de Lagos, na Nigéria. Policiais federais do Núcleo de Polícia Marítima foram ao local e confirmaram a presença dos clandestinos, que estavam escondidos na casa de leme do navio. Os estrangeiros foram conduzidos ao grupamento marítimo da Polícia Federal para identificação e procedimentos administrativos. Em seguida, eles vão ficar sob a custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória à Nigéria. Olha só, gente, esse homem que você vai ver aí na tela já bota pra gente por gentileza, Leandro. Ele é acusado de invadir a casa de uma mulher em Vitória e ameaçar atirar nela. A vítima conseguiu fugir de casa e pediu socorro aos vizinhos. A polícia foi acionada e encontrou esse rapaz aí, identificado como Ítalo Guilherme Domingos, trancado dentro da residência que ele invadiu. Ele estava com uma barra de ferro e uma botija de gás. Hoje cedo, o suspeito deu outra versão pra esse caso. Ele disse que, na verdade, ele estava sendo a vítima. Vamos ver o que ele falou. Eu sou olheiro lá, moça. Eu sou olheiro lá, entendeu? Eu sou viciado, mina, mina, cocaína. É por isso que eu pulei a vitória. Eles estavam seguindo a vitória pra me matar, velho. Eu não pulei o muro lá da mulher pra arrumar o botija. Eu pedi pra pedir socorro, porque os meninos lá do bairro onde eu moro, queriam me matar aqui de vez em quando eu fico vigiando a polícia pra eles, entendeu? Só que a mulher entendeu do meu jeito, que eu ando, que eu tava querendo pegar o botija de gás dela. Por isso que eu pulei lá. Essa história aí não colou não, tá? A polícia civil disse que o suspeito de 25 anos foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e já foi encaminhado pro presídio. Ô Bruna, vamos falar agora da insegurança que os moradores da região de Jacaraípe, na Serra, estão enfrentando. Pois é, o problema é a mudança de um ponto de ônibus. A linha 863 não tá entrando mais no bairro e isso foi um prato cheio pra bandidagem. O vídeo mostra o flagrante de um assalto que aconteceu no mês passado no bairro Estância Monazítica, região da Grande Jacaraípe, na Serra. Uma mulher que seguia para o trabalho às 5 horas da manhã é assaltada por uma dupla de moto. É possível ver também que um homem tenta fugir dos assaltantes e chega a ter a arma apontada em sua direção. Segundo os moradores, essa é uma cena comum no bairro. E há cerca de um ano e meio, essa insegurança foi agravada por causa da mudança do ponto de ônibus. A linha 863 que entrava no bairro, hoje circula só na avenida principal. Os moradores antes ficavam aqui, pertinho de casa. Hoje eles têm que andar uma distância bem considerável pra poder pegar o ônibus pra ir trabalhar, pra ir pro médico, retornar de novo. A placa ainda está no local, mas para chegar no ponto é preciso andar cerca de 500 metros. A Sida, que sai antes das 5 horas da manhã de casa, teve a rotina impactada com a mudança. Muda tudo, na verdade, né? Porque o medo é maior, porque até aqui seria um trajeto bem menor pra gente, principalmente, como eu te disse, a gente que é mulher, né? Fica mais vulnerável aos assaltos. O Carlos teve uma arma apontada para a cabeça durante um assalto. Além da volta do ponto perto de casa, ele cobra mais policiamento. Fui abordado por dois elementos de uma moto, botaram uma pistola na minha cabeça pra levar o celular. Podia até ter me matado ali, por causa do celular. A gente conversa com certos policiais aqui e eles falam que só tem uma viatura pra Jacaraípe toda. Alguns moradores e comerciantes até pagam esse segurança particular, que faz ronda e leva alguns passageiros até o ponto. A mudança na linha moveu até um ofício da direção de uma escola do município. Segundo o documento, os alunos estão se atrasando para as aulas. Foi por causa do fechamento desse canteiro aqui na Avenida Abdo Saad, a principal da Grande Jacaraípe, que a linha deixou de acessar o bairro. Mas, segundo os moradores, esse é um problema aparentemente simples de se resolver. É que logo ali na frente existe uma abertura na via, o que possibilitaria novamente a entrada do ônibus no bairro. A única coisa que eles falam é que vão fazer um estudo técnico, mas eu acho que estudo técnico é uma coisa que já tinha, não tem necessidade. Olha, em nota, a Seturbo informou que a linha do ônibus segue a orientação do trânsito, mas prometeu que vai avaliar o itinerário para melhorar as condições para os moradores. Sobre a insegurança no bairro, a Polícia Militar informou que tem feito patrulhamento e operações também na região. A PM pede que os moradores e comerciantes sempre liguem para o 190. Olha, uma briga de vizinhas pode ter sido a causa de um acidente que feriu um casal na serra. O que parecia ser um acidente, a gente está vendo aqui nas imagens, na verdade pode ter sido uma tentativa de homicídio. No canto alto do vídeo, reparem na cena. Logo depois que esse carro entra na pista, surge um veículo e um acidente acontece. Um veículo colide com uma moto, onde está um casal. Pelas imagens, o carro ainda empurra a moto. O casal caiu e o motorista, da meia volta, retorna para dentro do bairro, vai embora, sem prestar socorro. Esse caso aconteceu na sexta-feira, no início da tarde, na saída do bairro Jardim Tropical na Serra. O casal foi socorrido pela ambulância. E o que parecia ser um acidente, acabou vindo parar, sabe aonde? Aqui, na Delegacia Regional da Serra. E por um motivo muito grave. O casal acusa a motorista de tentativa de duplo homicídio. Isso mesmo. Para o casal, o acidente não foi um acidente, e sim foi provocado. O casal já está em casa. A cabeleireira de 31 anos teve lesão no joelho e pé. Nas mãos, o ferimento provocado por uma briga que ela teve com a vizinha, pouco antes do acidente, na sexta-feira. Justo a mãe da motorista que provocou o acidente, explica a cabeleireira. Eu estava com a cliente no salão, estava fazendo atendimento normalmente. Enquanto agia o produto no cabelo dela, o esposo dela estava do lado de fora, eu saí na porta. E nisso que eu saí, olhei para os lados, olhei para cima, ela foi e mandou eu tomar naquele lugar. Fui e chamei ela para descer. Falei, desce que a gente resolve nosso problema aqui na rua. A polícia chegou a ser chamada. A PM tentou apaziguar os ânimos. Mas assim que saiu, as vizinhas, que são cabeleireiras, voltaram a brigar. Agora se agredindo fisicamente. Nas mãos desta vítima, as marcas da briga. Nisso, aparentemente, tinha acabado por ali, até a viatura sair. Foi quando ela desceu de novo e com o celular começou a fazer ligações e provocações. Foi quando eu já não estava mais aguentando e chamei ela para a gente resolver nosso problema. Foi quando a gente saiu realmente nas vias de fato. Logo após a confusão, a filha da vizinha chegou. Soube do que houve e teria saído atrás do casal que seguia para a delegacia. Como conta esta testemunha no áudio. Eu vi a hora que a filha dela saiu num carro preto. Deu uma arrancada ali que eu falei pronto. Ao voltar, teria dito à mãe o que fez. A vingança que cometeu contra o casal. Ela chegou lá, desceu do carro, falando que ela tinha passado por cima deles, que tinha deixado eles largados lá no asfalto. Eu perguntei a ela se ela tinha ciência do que ela tinha feito. Ela falou que sim, que ela tinha. O prestador de serviços ficou ferido no pé e na perna. Ele conta que reconheceu a motorista assim que foi atingido. O momento em que ela passa por cima da gente, eu viro a cabeça, vejo o rosto dela. O motivo do início da briga das duas ainda não está claro, mas se sabe que é antiga. Nós procuramos a cabeleireira envolvida na confusão. Depois de algumas consultas feitas a amigos e a advogada, ela preferiu não dar entrevistas sobre o caso. Mas informalmente contou que foi provocada pela vizinha. E foi a outra que teve a iniciativa da agressão. Quanto à atitude da filha, que saiu e atropelou o casal, ela preferiu não opinar. O casal prestou queixa de lesão corporal e ainda vai prestar queixa na Delegacia de Delitos de Trânsito e também na Crimes Contra a Vida, porque acredita que foram vítimas de uma tentativa de homicídio. A outra parte prestou queixa de lesão corporal. Meu Deus, quanta violência. Olha, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado como lesão corporal. E até agora, ninguém foi preso. Vamos falar agora de galos gigantes, Bruna, que medem quase 1,20m de altura. Parece brincadeira, mas olha só, a gente já está vendo aí, mas não é brincadeira não, tá? A gente pode isso? Quase é o tamanho de uma criança, 1,20m, né? Medo. Como isso é possível? Onde é isso, Jorge? Vamos ver, roda aí. O galão gigante é quem domina a roça no sul do estado. Por lá, os donos do pedaço têm quase 1,20m de altura. Eles são criados pelo Leonardo Pontini, em Castelinho, no interior de Vargem Alta. Esse galão exótico chega a valer 1.500 reais com seis meses de idade. Eles são da raça índio gigante, um cruzamento de galos de briga com caipira. Apesar de grandões, eles são super dóceis, mas bons de boca. A dieta é rica em cálcio e vitamina D. Afinal, é preciso manter todo este corpão aí para manter a ordem no galinheiro. Aja comida, hein? Caramba, aja comida, 1,20m, né? Brinquedo não, interessante. Olha só, vamos de gols da rodada. Bombou Fluminense Internacional. Já está aí, gol do Fusão, primeiro gol. 23, Cano abriu o placar para o Fluminense. 15 minutos depois, olha lá, foi a vez de Martinelli. Não teve mais gols não, tá? Final, Fluminense 2, Internacional 0. Vamos falar agora do Grêmio e do Botafogo. No segundo tempo, Eduardo finaliza, colocado para abrir o placar. E Carlos Alberto, da marca do pênalti, fecha o placar na Arena do Grêmio. Final, Botafogo 2, Grêmio 0. Fogão embalado, hein? Teve Palmeiras e Flamengo também, aos 24, Dudu abriu para o Palmeiras. Mas o empate do Flamengo veio no segundo tempo com a rascaeta. Olha aí, Palmeiras 1, Flamengo também 1. É, estamos em primeiro lugar, né? Mas o Flamengo está ali pertinho da gente, do Botafogo, né? 10 pontos, vocês estão bem demais. Pertinho, só na colocação, não na pontuação. Na pontuação. Ah, meu Deus, que momento que vocês estão vivendo, hein? Que momento lindo. Aproveita, aproveita. Sai daí não, que TN1 já volta. Hora de encerrar o TN1, a gente fica por aqui. Lembrando que chegou frente fria no estado. Vai se preparando aí, porque as temperaturas já caíram. Tchau, gente, até amanhã. Beijo, boa semana. Tchau, Mara.